Oi, oi, amigos e gente, tudo bem com vocês? Eu tô aqui a caráter e hoje eu vou tentar fazer um bolo fit aqui pro canal. Espero que vocês gostem, então... Bora? Então, gente, eu vou fazer um bolo de laranja com farinha de berinjela. Vou precisar de três ovos. Aqui eu separei a gema da clara, porque eu vou primeiro bater a gema e depois, por último, eu coloco a clara, tá? Vai ser uma xícara de farinha de berinjela, uma xícara de maisena meia xícara de açúcar três colheres de manteiga um copo de suco de laranja raspas de casca de laranja e uma colherzinha dessa aqui de fermento. Vou bater na batedeira as gemas, o açúcar e a manteiga. Bati aqui as gemas, agora eu vou acrescentar a maizena e a de berinjela. Vou misturar aqui com a mão a tela incorporar, depois eu volto pra batedeira pra acrescentar o suco de laranja. Agora eu vou bater, acrescentando aos poucos o suco de laranja. Tchau! 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 agora vai passar por 30 minutinhos e olha gente assim ficou o bolinho ele não cresceu muito parece que é bolo integral sabe olha ficou assim cortar aqui para gente ver ficou pesadinho não é de crescer muito e olha só da cor da berinjela comer aqui para a gente ver se ficou bom ou não primeiras impressões ficou assim meio esfarelento sabe acho que é por causa da farinha da berinjela e o gostinho na laranja bem bem cítrico sabe não ficou muito doce muito bom dá para sentir os grãozinho da farinha também aprovado gente só não fica muito fofo ele fica pila tipo piladinho né fica pesado mas eu gostei um gostinho da laranja foi tudo ficou ótimo se vocês fizerem na casa de vocês e marca que eu vou querer muito saber se deu certo viu e curte comenta compartilha esse vídeo com os amigos comenta aqui embaixo que vocês acharam e me diz de onde é que vocês estão me assistindo no próximo vídeo posso mandar um beijo para vocês tá bom então é isso um super beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau